Fala rapaziada do canal, rapaziada, vamos aqui fazer mais um teste aí com chumbinho na distância de 10 metros, o chumbinho usado hoje vai ser o Auroc, o Auroc Hollow Point de 1,15 gramas, 18 gramas, calibre 5.5 pessoal, o magazine aqui já está cheio o Auroc Hollow Point, estamos usando óculos de proteção, estamos aí com a nossa carabina aí, PCP aí, carabina de pressão Leviathan no calibre 5.5, lunetinha 1,6x24, estamos com pressão de trabalho de 3.000 PSI, reguladora reguladora abaixo dos 2.000 PSI, rapaziada vamos fazer uns disparos aí a 10 metros, eu vou colocar o celular lá para gravar e vou estar filmando aqui com a outra câmera aqui, beleza rapaziada eu vou arrumar o alvo lá e logo logo estamos de volta pronto rapaziada, alvo colocado lá a 10 metros vamos estar fazendo aí 10 disparos o chumbinho o Auroc Hollow Point de 18 gramas o magazine aqui está cheio carabina de pressão usada PCP Leviathan PSR2 calibre 5.5 vamos ver o agrupamento se dá bom pessoal se o agrupamento dá bom aí vocês vão estar conferindo aí pela pela imagem aí de perto aí vamos lá, 10 disparos primeiro o barulho aqui já traçou o MDF e está batendo lá no para-balas lá, na chapa de ferro nós vamos lá, 10 disparos já traçou ou seja, 30 disparos ou seja 30 disparos já ou seja o chibá a a ou seja ou seja ou seja ou seja É um chumbinho de impacto, pessoal Lembrando a vocês aqui Que o meu apoio aqui não está 100% firme Eu estou dando uma mexidinha Não está 100% firme não Mas mesmo assim o agrupamento lá está parecendo que está ficando muito bom Depois eu vou levar uma moedinha de 10 centavos lá Para efeito de comparação Acabaram-se os 10 disparos O magazine aqui está vazio Eu vou estar conferindo lá com a câmera do celular E vocês vão estar acompanhando aí, rapaziada Vou desligar essa câmera aqui E vamos lá para frente ver qual for o resultado Beleza? Rapaziada Vamos sempre aí, rapaziada Um ótimo agrupamento Um ótimo agrupamento, rapaziada Agrupamento top aí, ó Estou com uma moeda de 10 centavos aqui Vamos estar conferindo aqui Olha lá, rapaziada O MDF aí de Eu creio que uns 2 milímetros 2 centímetros Não entendo muito Os tiros aqui com certeza traçaram Uma carabina muito forte O celular Pera aí, rapaziada Pera aí, rapaziada Deixa eu apertar aqui O celular soltou aqui Beleza Olha, rapaziada A carabina Traçou aí o MDF Olha, pessoal Foi tiro dentro de tiro, viu Deixa eu botar aqui a moeda de 10 centavos A moeda de 10 centavos Cobre todo o agrupamento, rapaziada E aqui foram 10 disparos Olha, aqui nesse vãozinho aqui Foram 9 disparos E pegou um aqui Também lá dentro da obraia Da moeda de 10 centavos Aí praticamente o agrupamento ocupou Uns 60% da moeda E foi um ótimo agrupamento E com chumbinho Auroca rolou ponte Beleza, rapaziada Foi mais um teste aí De chumbinho feito pra vocês aí Pra vocês verem o chumbo aí Que talvez pode dar certo Na carabina de vocês E, rapaziada Se estiver gostando do vídeo E, rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto E até o próximo vídeo